Olá pessoal, aqui é o professor Carlos Campani, dando seguimento então na aula sobre a função polinomial. Então nessa aula vamos começar falando então de divisão longa de polinômios. Bem, a gente faz a divisão de polinômios usando divisão longa, usando o mesmo sistema que é usado na divisão de números. Como é que você divide um número grande? Você começa no dígito mais significativo e vai indo em direção ao menos significativo, da esquerda para a direita, fazendo a divisão por partes, analisando então sempre do mais significativo para o menos. Vamos dar um exemplo que é 6.696 dividido por 31, ok? Aqui vocês devem estar acostumados com aquela anotação, com aquela goleirinha, né? Eu preferi não usar a goleirinha, né? Fiz assim, tá? Então se coloca aqui o número 6.696 e o 31 aqui do lado, então aqui é o dividendo, aqui é o divisor. Muito bem, então a primeira coisa que a gente faz é escolhe um número de dígitos, sempre à esquerda do número. Que seja maior ou igual ao número do divisor. Então 31, 6 não dá. 6 é menor que 31. Então 66 que é maior que 31 dá. Então tomo 66. 66 por 31 não dá exato, mas dá 2. 2 vezes 31, 62, troca o sinal. Fica menos 62. 62. 66 menos 62. Sobra 4. Baixa o 9. 49 dividido por 31 dá 1. 2 não dá porque daria 62 e aí supera 49. 1 vezes 31 dá 31. Trocando o sinal fica menos 31. Faz a subtração, sobra 18. Baixa o 6 que é o último dígito do dividendo. E agora 186 dividido por 31 dá exato, é 6. 6 vezes 31 é 186. Caminhando 186 resulta em 0. E aqui, então nós temos aqui o dividendo, aqui o divisor, aqui o quociente e aqui o resto. O que a gente pode observar, então, é que através dessa divisão, que 6.696 dividido por 31 é igual a 216 com o resto 0. Ou seja, a divisão deu exata, porque o número 6.696 é divisível por 31. Ok? Bom, essa ideia eu apresentei, vai ser muito fácil, né? Só vou mostrar que o mesmo sistema de goleirinha que vocês usam com números, nós vamos usar, então, para a divisão longa de polinômios. Já vamos ver isso. Primeiro vamos definir, né, então, a divisão de polinômios, né? Então, vamos tomar quatro polinômios, dx, qx, rx e fx. Nós podemos escrever fx na forma dx vezes qx mais rx, né? Ou seja, transformando isso aqui, podemos obter fx dividido por dx igual a qx mais rx dividido por dx, onde fx é o polinômio dividendo, dx é o polinômio divisor, qx é o polinômio quociente e rx é o polinômio resto, ok? Bom, se o resto, ou seja, o polinômio rx for igual a zero, então a gente diz que a divisão foi exata, ok? Ou seja, que o polinômio fx pode ser exatamente dividido pelo polinômio dx, que é o divisor. Então, da mesma forma aqui com números, a gente vai colocar o polinômio na forma canônica, que a gente já conhece, do termo de maior expoente para o termo de menor expoente, e vamos dividir, usando a divisão longa, o termo, trabalhando, então, da mesma forma que a gente trabalhou com números. Vamos trabalhar do termo de maior grau para o termo de menor grau, ou seja, da esquerda para a direita. Vamos ver isso através de um exemplo, que é o polinômio x³ mais 4x² mais 2x menos 1, dividido por x mais 1, ok? Então, colocamos aqui, montamos a goleirinha, de novo, aqui teria que ter uma goleirinha, montamos a goleirinha, x³ mais 4x² mais 2x menos 1, que é o dividendo, e do lado nós colocamos o divisor, que é x mais 1. Então, trabalhamos do termo de maior expoente para o termo de menor expoente, da esquerda para a direita. Começamos com x³. x³ dividido por x é x². x² vezes x é mais x³, troca o sinal, fica menos x³. x³. x³ vezes 1 é mais x², troca o sinal, fica menos x². Somamos x³. Com menos x³ se anula, dá zero. 4x² menos x² dá 3x². Baixa o próximo termo, mais 2x. Agora, pegamos o termo com o maior expoente, 3x², dividido por x, dá 3x. Então, 3x. 3x vezes x² dá 3x², trocando sinal, menos 3x². 3x vezes 1 dá 3x, trocando sinal, dá menos 3x. 3x² menos 3x dá zero. 2x com menos 3x dá menos x. Baixa o último termo, menos 1. Menos x dividido por x dá menos 1. Menos 1 vezes x dá menos x, trocando sinal, dá mais x. Menos 1 vezes 1 dá menos 1, trocando sinal, dá mais 1. Menos x com x se anula, menos 1 com mais 1 se anula, portanto, resta zero. E a divisão é exata, resultando polinômio x² mais 3x menos 1. Bom, para fazer isso, nós também temos um dispositivo bem interessante, que é o dispositivo de Brio Ruffini. A única diferença é que aqui podemos usar o esquema da divisão longa com dois polinômios de qualquer grau. Evidentemente, desde que o grau do dividendo seja maior que o grau do divisor. Mas aqui, no dispositivo de Brio Ruffini, o divisor tem que ter grau 1. Ele tem que ser um fator x menos k. Então, a gente pega um polinômio Px, Px, polinômio qualquer, queremos dividir esse polinômio Px por um fator x menos k, onde k, obviamente, é um número real. Muito bem, como é que se monta o esquema do dispositivo de Brio Ruffini? Se monta dessa forma. Se faz uma goleirinha, uma tabelinha, com três colunas, lá em cima, na primeira linha, na primeira coluna, se coloca o k. Observe que o k sempre é o fator com sinal contrário. Se o fator é x menos k, para cá vem k, sempre com o sinal trocado. Depois, colocamos todos os coeficientes do dividendo, um do lado do outro, na segunda coluna, à exceção, o termo constante do dividendo, o termo independente, que fica, então, sozinho, isolado, em cima da terceira coluna. E aqui, na coluna do meio, no final do processo, nós vamos ter os coeficientes do quociente, e aqui, no final do processo, na terceira coluna, vamos ter o resto da divisão. Vamos mostrar esse dispositivo através de um exemplo, que é esse aqui. Dividir o polinômio x² mais 4x mais 3, pelo fator x mais 1. Observe que o k é mais 1, o k é x menos k, portanto, o k é menos 1, desculpe, o k é menos 1, o k é menos k, então, o k é menos 1, é menos 1 que eu coloco aqui. Se aqui é mais 1, aqui fica menos 1, sempre troca o sinal do fator para o sinal que vai aqui. Muito bem. Então, como aqui é mais 1, aqui fica menos 1. Aqui eu coloco os coeficientes, o polinômio dividendo tem que estar na forma canônica, com os coeficientes em ordem. Atenção, se o polinômio tiver fatores que não aparecem, vão aparecer os coeficientes dele como zero, na tabela do Briou Ruffini. Cuidado com isso, não vamos se esquecer dos coeficientes, como a gente mostrou agora há pouco, polinômios que tinham, na aula anterior, polinômios que tinham coeficiente zero. Vão aparecer os zeros aqui. Mas aqui, pessoal, os coeficientes do polinômio, a exceção, o independente, então fica 1 e 4, e o termo independente 3 vem para cá. Então, agora começa a brincadeira, começa aqui. Aqui começa a brincadeira. Baixa o 1 para cá, e esse círculo, todas essas setas e esses círculos não precisam. Depois eu vou mostrar um exemplo sem isso. Isso aqui é só a explicação. O círculo só indica que o primeiro coeficiente já está determinado. Já é 1. Baixou 1 aqui, esse já é o primeiro coeficiente do quociente. Muito bem. Agora o processo é o seguinte. Pega esse número menos 1, multiplica pelo 1. Então fica 1 vezes menos 1, que dá menos 1. Soma, então, esse resultado aqui, que é menos 1 com 4, que está aqui em cima. Menos 1 mais 4 é 3. Baixa 3 aqui, e esse já é o segundo coeficiente. Já está determinado o segundo coeficiente do polinômio quociente. Ok? Agora faz a mesma coisa de novo. Pega o menos 1, multiplica pelo que foi obtido aqui. Não é pelo lado de cima. É sempre pelo último aqui. Pega o 3 vezes menos 1, dá menos 3. Soma o menos 3 com o 3 que estava lá. Menos 3 mais 3 é 0. Baixa o 0. E esse é o resto. Ocorreu, então, que a divisão, como ela teve resto zero, ela foi uma divisão exata. Qual é o grau do polinômio resultante? O grau do polinômio resultante na divisão sempre é a diferença do grau do dividendo pelo grau do divisor. O grau do dividendo tinha grau 2. O do divisor é sempre 1, no número Ruffini. 2 menos 1 dá 1. Portanto, o polinômio quociente tem grau 1. Portanto, se é do primeiro grau e os coeficientes são 1 e 3, o polinômio divisor é x mais 3. Então, a divisão do polinômio x² mais 4x mais 3 pelo fator x mais 1 resulta no polinômio do primeiro grau x mais 3. Com o resto zero, houve divisão exata. Nós temos aí um teorema do resto. É um teorema importante. Nós vamos ver depois que ele vai facilitar muita coisa junto com o segundo teorema, que é o teorema de D'Alembert. Então, o que diz o teorema do resto? O teorema do resto diz se um polinômio fx é dividido por x menos k, então o resto é r igual a f de k. Exemplo. Tomando o polinômio f de x igual a x³ mais 4x² mais 2x menos 1, que a gente sabe que é divisível por x mais 1, é só fazer a diferença. Use o embriou Ruffini. É um bom exercício. Vamos ver que ele é divisível. Ou seja, se ele é divisível, o resto dá zero. Então, se o k é menos 1, observem, k é menos 1, porque está sendo dividido. Opa, desculpa. K está aqui. Aqui está o divisor. K é sempre o sinal contrário desse aqui, do fator que é o divisor. Então, se aqui é mais 1, o k é menos 1, porque eu estou dividindo por x menos k. Se aqui é x mais 1, então o k é menos 1. Logo, para determinar o resto da divisão desse polinômio por x mais 1, basta fazer, então, f de k. k é menos 1, então tem que calcular f de menos 1. Então, é x³, é menos 1³, mais 4 menos 1², mais 2 vezes x, que é 2 vezes menos 1, menos 1. Então, se fizer os cálculos direitinho, vai dar zero, porque os dois polinômios eram a via divisão exata, o resto tinha que dar zero. Isso eu já tinha dito. Agora, vamos ver esse polinômio aqui. Outro polinômio exemplo, fx igual a x³ menos 2x mais 5, que ao ser dividido pelo polinômio x mais 1, resulta, observem, um polinômio do terceiro grau dividido por um polinômio do primeiro grau, 3 menos 1 dá 2, o quociente, portanto, tem grau 2. Resulta neste polinômio aqui, x² menos x menos 1, com o resto, r de x igual a 6. Ok? De novo, façam o Briou Ruffini, façam a título de exercício, a divisão longa, nesse caso, para ver que o resto realmente dá 6. E agora vamos ver lá pelo teorema. O k, quanto é o k? De novo, é como eu estou dividindo pelo mesmo fator, x mais 1, o k de novo, é menos 1, portanto, tem que calcular f de menos 1 para saber o resto da divisão. Então, é x³, então, é menos 1³, menos 2 vezes menos 1, mais 5, se fizer os cálculos aqui direitinho, dá 6, que é o resto que eu já tinha dito que vocês podem determinar lá com o Briou Ruffini. Ok? Então, esse é o teorema do resto, aqui eu quis ilustrar com dois exemplos, mostrando, a aplicação do teorema para obter o valor do resto. O teorema de D'Alembert, o que ele diz? Ele diz que uma função polinomial fx tem um fator x menos k sem somente ser f de k igual a zero. Isso é mais ou menos óbvio, é mais ou menos uma consequência do teorema do resto, né? Por quê? Porque se fx tem fator x menos k, significa que fx pode ser dividido de forma exata por x menos k. A divisão de fx com x menos k é exata, portanto, o resto é zero, logo, pelo teorema do resto, f de k é igual a zero. Agora, vamos ver como é que se aplica esses dois teoremas, tá? Para fazer fatoração de polinômios, né? Então, vamos fatorar fx igual a x ao quadrado mais 7x menos 20. Primeiro, a gente tem que saber pelo que fx é divisível, né? Temos saber, nós temos que descobrir um fator x mais x menos k, encontrar um fator x menos k, em que esse polinômio fx seja divisível de forma exata, ou seja, o resto, r, tem que ser igual a zero. Então, é por tentativa aí, eu vou lá. Será que é divisível por x menos 2? basta usar o teorema do resto, né? O resto é f de 2, né? Então, é 3 vezes 2 ao quadrado mais 7x2 menos 20, que dá 6. Portanto, a divisão não é exata, resta 6. Será que é divisível por x mais 1? Então, vamos lá. Então, o k é menos 1, Sempre o sinal contrário. Aqui o k era 2, porque era x menos 2. Aqui é menos 1, que é x mais 1. O resto é f de menos 1, 3 vezes menos 1 ao quadrado mais 7 vezes menos 1 menos 20, dá menos 24. Portanto, não é exata, o resto é menos 24. Será que é divisível esse polinômio, que é essa função polinomial divisível por x mais 4? Vamos ver o resto. Então, seria f de menos 4. 3 menos 4 ao quadrado mais 7 vezes menos 4, menos 20, igual a zero. Portanto, o polinômio, é só fazer o cálculo, dá zero. Portanto, o polinômio é divisível por x mais 4. Então, nós encontramos um fator em que esse polinômio pode ser dividido. E nós vamos efetuar, então, a divisão por Briochoffini. Então, o polinômio está aqui, 3x ao quadrado mais 7x menos 20 e o divisor é x mais 4. Se é mais 4, o k é menos 4, vem menos 4 para cá. Os coeficientes são 3, 7 e o termo independente, que é menos 20, vem para cá na terceira coluna. Observe que eu não botei as setas e as bolinhas, agora vocês vão entender. Baixa o 3, menos 4 vezes 3 dá menos 12, menos 12 mais 7 dá menos 5, baixa o menos 5, já tem dois coeficientes definidos, o 13 e o menos 5, menos 4 vezes menos 5 dá 20, soma o 20 lá com menos 20, menos 20 mais 20 dá zero, baixa o zero, o resto é zero. realmente a divisão desses dois polinômios é exata, com o resto zero e o quociente, já que o dividendo é de grau 2 e o quociente, o polinômio quociente de grau 1, 2 menos 1 dá 1, é um polinômio, então o quociente é um polinômio do primeiro grau, é 3x menos 5, com o resto zero. Ok, pessoal? Então é isso, pessoal, com isso a gente conclui as duas videoaulas sobre função polinomial, estudem, é um assunto importante, interessante, não é fácil, são conceitos que devem ser bem entendidos para o entendimento das coisas que vem a seguir e as coisas que vocês vão depois aplicar no cálculo. Ok, pessoal? Um abraço, então. Tchau!